Oi amiguinhos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje o vídeo será em homenagem ao aniversário de 5 anos da Suki. E temos uma convidada especial, é a Miffy, a irmã mais velha da Suki. Dá um oi para os amiguinhos, isso! Muito bem! Que gracinha! Mas a Miffy não gosta de aparecer no vídeo, né Miffy? Do que você gosta? Fofoca? Miffy gosta de fofoca? Então deixa eu contar uma fofoca. Vem aqui, mas é segredinho, hein? Segredinho! Deixa eu contar no seu ouvido. Eu acho que a Suki tá com ciúmes que você tá aparecendo no vídeo hoje. Corre lá, corre lá, senão a Suki vai saber que a gente tá falando dela. Você já deu parabéns pra Suki? É aniversário dela. Isso! Que bonitinha! Deu parabéns pra Suki, assim! Que bonitinha! E como é dia de festa, eu vou dar uma coisa que vocês adoram comer. Sabe o que que é? Patê! Miffy quer patê? Suki quer patê? Quem quer patê, senta bonitinha! Deitada! E agora, pra finalizar a festa, elas vão comer o patê! Parabéns, viu, Suki? Bom, então por hoje é só, amiguinhos. Eu vou curtir mais um pouquinho a festa da Suki. E me aguardem que logo eu voltarei com mais novidades. E aí